Opa galera, tamo aqui pra jogar Doors aqui com vocês no Roblox, galera É, tô aqui com a minha skinzinha, né, pronto pra jogar Doors, né, que eu quis jogar, né Até falei no último vídeo que eu gravei de Doors, né, o vídeo secreto Duvido de se achar, hein, galera, esse vídeo secreto Brincadeira Mas nesse vídeo secreto que eu falei, acho que eu falei, se não me engano, que A gente podia trazer Doors e tal, e eu decidi que eu vim trazer aqui com vocês Doors no evento do Terrante, galera Terrante Eu já zerei esse evento, né, obviamente, né, porque eu tô tentando passar o Terrante Então, a gente vai jogar aqui, vou tentar passar Vou tentar passar tanto o Doors do Terrante, tanto o Doors normal, entendeu Então, vamos entrar aqui no elevador Vamos conhecer quatro pessoas mesmo E vamos ver se alguém vai entrar aqui com nós Acho que só vai eu mesmo, né, tristeza, viu Vamos ver até a gente, ó, nossa, eu tô famoso, hein Brincadeira, mas vamos nessa, ó Já começou, ó Agora, ó, só acalmar E vamos nessa no próximo andar, pessoal Beleza, chegamos aqui no elevador Ó, parece o elevador normal do Doors, ó Elevador basicão, ó Sem nenhuma Sem nenhuma diferença, ó Elevador basicão, ó É, parece, né, pelo menos o elevador é o normal, né Mas aí, ó, ó Mas aí, ó, ó, lá The backdoor A portas dos fundos Vamos ver aqui Pegar aqui umas moedinhas Que nós também Vamos precisar, né Vamos precisar e muito de dinheiro Dinheiro e as curinhas, pessoal Ó lá, já pegaram a chave Vamos abrir aqui, galera Beleza Ó, abri logo, velho Aqui, ó Ativei Essa alavanca, pessoal Ela funciona do seguinte jeito Tá vendo, ó Quando eu ativo ela Um tempo se aumenta Acrescenta Acrescenta um tempo E aí, se esse tempo acabar Eita, o bichão tá vindo Nossa Entrei, entrei Beleza Nossa, já morreu todo mundo, cara Que isso Tá vendo aqui, ó Quando eu ativo a alavanca O tempo aumenta Se eu deixar esse tempo acabar Eu vou de base Eu vou morrer Porque vai vir um bichão Todo bizarro Vai tentar me pegar Então, esse é o objetivo A gente tem que chegar na última porta O mais rápido possível Ativando as alavancas Não deixando o Tinhoso Vim aqui Essa moto aí também Apareceu De novo, né Opa Ó o bichão aqui Nossa Levei uma Apareceu uma entidade De novo, mano Pessoal O nome dessa criatura aí Que apareceu O nome dela é Lukeman Ele é Lukeman, galera Ele A gente não pode olhar pra ele É tipo um ice, entendeu Deixa eu me esconder aqui Olha lá O Rush O Rush 2.0, né Pessoal Lá, lá, lá É só se esconder dele Às vezes ele dá uma de ambush E ele acaba voltando Então você tem que ficar de olho Ó, não pode ficar perdendo tempo aqui Nós temos que ir rápido Não é aqui É aqui, né É Acertei Não, pensei que tinha uma alavanca Tá, vamos continuando aqui Mano, o tempo tá acabando, cara Eu tenho que ir rápido Meu amigo, velho Não posso deixar esse tempo acabar Cadê a alavanca pra aumentar o tempo Aqui Boa Boa, boa Eu e o carinha tamo aqui Olha lá Já tá vindo o Rush 2.0 O nome dele é Blitz, galera Vamos nessa Meu Deus, ele tá voltando toda hora, cara Vai logo, meu irmão Foi embora, foi embora A gente pode andar pro próximo Mas sempre tem que olhar pra trás, galera Porque às vezes atrás pode ter uma alavanca, né Então a gente sempre tem que ficar de olho, assim E onde pode ter uma alavanca Ó, já vai vir outro dele, mano É sacanagem, hein Não para de vir ele Foi Ó lá, tá vendo? Ele ficou vermelho Foi, foi, foi Meu Deus do céu Mano, o que que eu fiz agora, velho Eu quase vou de base por causa Mano, eu quase fui de base, mano Por causa desse bicho Tá, não é aqui Tem que subir Tem que subir, meu irmão Sobe, sobe Não é aqui Vamos rápido, mano Vai, 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 vai Tá acabando o tempo Vai Boa Ativei a alavanca de novo Continuando aqui Mano, eu vou tomar essa poçãozinha aqui, ó Pra nem saber, filho Tomei a poçãozinha Poçãozinha do bem Opa, já achei a porta aqui Belezinha Acho que o bicho vai vir de novo Glitz Acertei, né Que eu sou brabo Quase Foi quase, foi quase Não voltou dessa vez, galera Então tá de boa Tá tranquilo Vamos nessa Menos 27 Ó lá, já tem uma alavanca aqui Nossa, dei sorte, hein Vou ficar com 2 minutos Não, fiquei com 1 minuto e 30, né Porque aumentou 30 segundos Oxi Acho que não é a porta certa Tá, então tá tranquilo Tem que tomar cuidado, pessoal Com essas portas aqui Não é a certa Porque tem chance de vir Como é que fala? Tem chance de vir De aparecer um void E se eu cair nesse void Eu morro, mano Então tem que tomar cuidado Com as portas Que eu abro Aqui Essa porta é real, né As portas que tem Menos 24 Cadê? Não é essa Então é essa aqui Ah, vai vir o Blitz de novo, mano Lá vem, lá vem Ai Porcaria, cara Tem que tomar cuidado, mano Ó, ó Você viu? Ele ficou vermelho Ele voltou E agora Foi Não vai voltar? Não vai voltar Mano Sai daqui, louco O cara ali Só me esperando Pra eu olhar pra ele Não Aqui é Aqui vai dar ruim pra mim Não tem aqui Não tem alavanca Eu acho Espero que tenha Uma alavanca, mano Preciso de uma alavanca Mais que eu tô Cheio de tempo, né Ai Ai Tomei dano, cara Deu ruim Ai, ai Achei, achei, achei Boa, boa Mais um tempinho Pra mim Eu nem vi quanto tempo Que eu ganhei Ó, vou ativar Essa alavanca, ó Já entra aqui no armário Vai, vai Passa, meu queridão Vai Ó, ele voltou, ó Voltou Vai Já foi-se embora Foi-se embora Mano, falta Poucas portas Tá aqui Uns 15 aí Vamos nessa Ó, achei mais uma aqui Que eu acabei de ver Já entra aqui Não vamos perder tempo Ó lá Blitz passou Não voltou Então tá tranquilo Tentar achar a chave aqui Achei Boa demais Abre Obrigado, meu Vamos logo, cara Ah, mano Logo sala escura Tá de brincadeira Ai Tomei dano Droga De novo Aqui Achei a porta Se eu tomar dano agora já era Eu vou ficar pra baixo Com a cabeça pra baixo aqui Não tem alavanca Não tá vindo, né Não tem poção não, cara Preciso de uma poção Pra me cumprir a minha vida Aí vai vir de novo Mano, como que eu não morri, velho Bicho Eu olhei pra ele, cara Mano, agora é caso de vida Não pode se eu morrer Se eu olhar praquele bicho Eu morro Qualquer coisinha eu morro, velho Vamos rápido Vamos rápido Não é aqui Não é aqui Não é aqui Mano, tem 40 segundos, cara E o tempo é curto Não, eu pensei que tinha uma alavanca Vai, meu tempo tá acabando, meu irmão Vai, irmão Vai, vai, vai Cadê essa alavanca, cara? Alavanca Cadê? Blitz Não, mano Sai, meu querido Falta cinco portas Vai Cadê? Mano, que tensão, velho Achei Caramba, mano Nossa Ai Caramba Quase que o bicho me pega Mano Meu tempo quase acaba Eu ia morrer, velho Não ia dar tempo Ó, cheguei Perfeito Mais um aqui Ganhei, pessoal Consegui É isso Ui Caramba Essa foi por pouco, mano Demorou, pessoal Mas consegui Agora vamos passar por essa porta uma vez Tem como eu comprar essa poção se eu quiser, né? Aqui, ó Mas ela custa cem dinheiro E eu só tenho tenta, né? Porque eu sou pobre Deixa eu tentar achar Arranjar dinheiro aqui nesse armário, né? Vai que, né, pessoal Vai que Tá, vamos entrar logo nessa porta, pessoal Olha lá Zero, zero, zero Ai, olha lá Vamos voltar pro Doris, pessoal O Doris comum, normal Que nós conhece Ui Caramba, velho Conseguimos sobreviver Ó, tem um pessoal aqui Que tá aqui Que eles morreram, né? Eles vão conseguir ir com nós, eu acho Não sei Ó, continue a sua corrida Vamos nessa, ó Ai Cara Foi difícil Mas conseguimos, pessoal Passar O Backdoors E agora Vamos Vai rolar uma cutscene aí E vamos voltar pro Doris normal, pessoal Vamos voltar pro hotel mesmo Vocês vão ver agora aqui a cutscene E vamos nessa Voltamos Opa, galerinha Salvei vocês, hein Se não fosse por mim Vocês estavam mortos, hein Tá, enfim Vamos pegar essa chave de uma vez Agora o Doris comum, pessoal Doris que todo mundo conhece já Mas não tô querendo Eu acho que eu vou tentar ir por uns, mano Não sei, velho Vou tentar ir por uns Uma vontade pro Rooms, mano Aqui tem nada Aqui nós pode olhar de boa Não tem alavanca pra encher o saco, né, pessoal Aqui nós tá safe Ó, aqui Vamos olhando os armários, né Em busca de De coisinhas Ó, já achei mais dinheiro A Globina vai ficar com o confe Feliz Feliz da vida Ó, então a gente tem que olhar nas portas Cinco Seis Vamos lá, porta seis Seven Ó, vários quadros Muito legal Oito Vamos nessa Vamos tentar Até nós conseguirmos Vamos até Onde der Será que nós conseguimos zerar o Doris Do Back Doors E esse Doris aqui do hotel normal Pô, se a gente conseguir É É bom, hein Já recuperei um pouquinho da minha vida Com esse Com curativo Então, né Já tô um pouquinho melhor Mas ainda não tô suficiente Tem que tomar cuidado com Os negócios Ó, porta treze Se tivesse passado uma hora Que nem no vídeo secreto, né, pessoal Já aparecia o Dread aqui, né Então, beleza Porta quatorze Ai Ah, mano Sério isso? Parece logo o Ice Ele tá de brincadeira, mano Minha vida tá baixa já Já dificulta a minha vida É, parece o Ice Ó, esse jogo tá de sacanagem Com a minha cara Pelo menos dinheiro Eu tô ganhando de um montão aqui, né, cara Ô, que isso? Chave de caveira? Do nada Caraca Ó, minha sorte agora tá A milhão, pessoal Uma chave de caveira No meio do chão Pô, minha sorte Que tá a milhão É isso, pessoal Minha sorte Que tá a milhão Tô ganhando O tanto de dinheiro Que eu tô ganhando, cara É o Globino Vai ficar como? Ó, dançando de tudo Tentar pegar o crucifix, galera Pra gente Usar algum bicho, né Pra se defender Ó, já tem um curativo aqui Já vamos usar O bichão já tá aqui, ó É, se eu olhar pra cima Já era pra mim, mano Vamos nessa, ó Investiga os armários e tudo, ó Mano, quanto dinheiro Que eu tô achando, cara Minha sorte tá Tá incrível Pô, o L-Splash agora tá Tá me ajudando, mano É o Globino Tá Tá só na felicidade, mano Esse barulho tá estranho, mano Já abre essa porta aqui Piscou Já é Rush Não é? Acertei, fi Já entra aqui Rush já passou Já é porta 16, pessoal Ó, aqui tem chance de aparecer Crucifixo nessa área Tem uma chancezinha Mano, eu tô falando Que eu tô com sorte, cara Me respeita, mano Me respeita, velho Mano, eu tô rico, cara Mano, eu duvido que alguém Já ficou mais rico Do que eu nesse round Mano, eu já Eu acho que eu Vou até bater recorde De pessoa mais rica No doors Será que tem gente Que já ficou com mil de dinheiro? Será que é possível? Ó, porta 18 já Mano, eu tô com porta 18 Já tô com quase Quatrocento de dinheiro Porta 19, pessoal Já vamos abrir aqui a alavanca Mano, eu já até achei A chave de caveira, velho Aqui, agora Pra mim tudo é possível Até apareceu o dread Aqui na porta Essa porta aqui Porta 20 Corredorzinho Básico de jogo de terror, né? Tem que ter corredor Senão não é jogo de terror, né, pessoal Porta 21 De boa Porta 22 Opa, vamos olhar Eu quero olhar tudo agora, mano Porque tudo é possível Agora pra mim, mano Pode aparecer Qualquer coisa no armário Ó, uma graninha aqui, ó Mano, grana é o que não vai faltar Pra mim, cara Porque eu tô rico Mano, eu quero pelo menos Chegar na porta do figui, cara Pelo menos chegar E pelo menos passar dela Porque aí o vídeo vai tá da hora Pra nós Pra vocês, né? Porque pra mim, mano Tô todo cagado aqui Ai, ai Porta 25 Ó o zói Ai, galera Eu esqueci de avisar pra vocês, galera Nessa atualização do backdoors Agora o rush pode vir Mesmo se tem o zóinho, pessoal Ok? É muito doido, mano Beleza, pessoal Ó, vamos agachar aqui, ó Estamos indo pra porta 27 Ó, cheio de oi, ó Acho que vai vir bicho, ó Viu o rush? Olá, meu queridão Que me olhas Tá olhando o que, ó? Me olhando aí, ó Consegue, o rush consegue aparecer nessa porta aqui, velho Porque Que eu saiba nesse Nesse Nessa parte que ele não aparece Já achei a chave de primeira, né Que eu tô falando, mano Tô sortudo Olha o negócio minha Mano, eu tô sortudo nessa partida, galera Me respeito que eu tô sortudo O que eu tô falando, mano? Outro dia que eu ganhei Um armário Que legal Da hora Ai, ai Beleza Já abre aqui Vamos abrindo os armários Tudo mais Abrindo aqui os negócios Parapapapá Vamos nessa Vamos nessa Deixa eu me arrumar aqui, pessoal Beleza Vamos continuando aqui Uma porta trancada Nós tem que ficar de olho no dupe, né, galera Por isso que eu tô contando as portas Que nós tá Pra eu não esquecer, né Qual que é a próxima porta E acabar Morrendo pro dupe Porque, mano Se o dupe me pegar agora Fio, eu tô ferrado Aí, ó Vamos lá Pra porta 29 Não, não vou usar a chave de caveira, não Porta 29 Meu Deus do céu Porta 29 Acho que não tem rush, não Ó, medo de aparecer ele do nada Beleza Porta 30 Chegou O nosso querido Seek, né Vamos vir aqui Pegar essa graninha já Pegou graninha Tá na hora de correr Vamos Olha o bicho gosma O bicho petróleo Tô rico Se embora Vamos nessa, galerinha Se embora Ai Não, não Sai Meu amigo Travei ali, cara Sai Foi Agachou Levantou Vamos nessa A porta Nossa, velho Meu jogo Tá explodindo aqui Eu acho que deu ruim, né Pessoal Eu acho que deu ruim Meu Deus Como que eu morri Pro Siki, velho Mas eu tava indo bem, cara O que eu fiz de errado Tá Ah, não quero saber, não Ah, mano Tava indo mó bem, pessoal Caramba, mano Cheguei na porta 36 Não consegui passar No finalzinho, cara Tava indo mó bem Mano, o tanto de dinheiro Que eu peguei Olha isso, cara Tô rico, mano Mas, pessoal Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Galera, se gostou Já deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação Galera, são dois vídeos novos Todos os dias Pra vocês se divertirem Então é isso, pessoal Valeu Falou Tchau, galerinha